Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil DaliMotion e U-Thomas Tem muita gente migrando para DaliMotion Para quem não sabe, o DaliMotion é o novo concorrente do U-Thomas E a gente vai esclarecer mais e falar a realidade dentro desse vídeo Bora! E aí seus barcos, beleza? Esse é o Chutão do Balde, um quadro de desabastos, opiniões e muito mais aqui no canal Balde Sacana E o Palma! O primeiro e um único canal 24 horas Informação e diversão rumo a um milhão de visualização Esse é um tipo de vídeo que você não precisa ver, apenas ouvir É chamado de Podcast Eu nem ia fazer esse vídeo não, mas aí eu pensei, pensei, repensei, repensei Eu vou fazer, porque muita gente não sabe dessas informações Tanto para quem só consome os conteúdos e para quem cria também Mas bora lá! DaliMotion Que é o novo concorrente do U-Thomas Ele não é um site novo não, tá pessoal? Ele não é um site novo Ele já está aí desde 2005 Eu já tinha uma conta nele há muito tempo atrás Porque mexo com música, né? Eu sou DJ, mexo com música E aí eu estava procurando site que dava certo para colocar música Porque o U-Thomas ele não aceita por causa de motivos autorais A não ser que seja uma música criada por si E o DJ faz misturas de música Então certamente vai ter direitos autorais Porque é misturas de música, é remix A não ser que eu seja um produtor igual o David Geek Mas produzir música dá um trabalho do caralho E ainda mais aqui no Brasil que o DJ não é valorizado Então não compensa você criar música aqui no Brasil Se eu fosse lá fora até poderia Tio Lu, quem não conhece o canal do Tio Lu É um canal de terror, um canal que eu gosto muito E ele descobriu que essa plataforma agora está pagando, né? Criadores de conteúdo, beleza Aí outro canal, David Ehrlich Outro canal de terror também Pegou e foi para lá E bateu aquela curiosidade Eu falei, eu vou lá ver como é que funciona essa bagaça Postei alguns vídeos lá Porém eu não acho uma boa ideia você deixar o YouTube Para seguir lá com o Dailymotion Não por agora É porque é o seguinte fato Vamos lá Cara, eu postei uns vídeos lá Eu tenho bastante visualização em um vídeo Que foi o do não sei o que Stronda lá Que acabou aqui lá que mostrou o Bilimbau lá Pois é, esse vídeo estava o assunto do momento Ele estava sendo bastante procurado Postei lá, deu 600 visualizações Em pouco tempo Enquanto aqui no YouTube sai bem mais visualização Quando você lança um conteúdo que é bastante procurado Igual esse do Stronda lá Até o animei, né? Faz 30 anos certo Eu vou começar a postar mais vídeos Postei outros assuntos Dos vídeos que eu posto aqui de teste E eu postei lá, né? Não sai de uma visualização Não sai de uma visualização Abound, hein? Mas os outros canais Está dando certo Já tem trilhões de seguidores Ah é? Você é um Mariel Vai com as outras Seus outros E já tem uma carreira Por longo prazo aí Já tem o seu público Foco Está se dando no bem Por conquistar essas pessoas Por bastante tempo Lá atrás E agora Emigrar para uma nova plataforma Que o resultado É esse Dos seguidores Seguir Porque gosta do trabalho da pessoa De boa Eu não vejo nada de mais Agora Se você é um canal Pequeno Igual eu Não tem Porra nenhuma De seguidores Praticamente É fim de carreira Fim de carreira Não pra sempre Pode ser que o Drylymotion Cresça bastante mais Porque tem vários youtubers Vários não Que eu vi aqui Só são três razoáveis E não são nem grandes São razoável Que é o tio Lu Contente E o David Eric Os outros Nem fala disso Até porque não precisa também Mas vamos lá Canal pequeno Aqui você tem a possibilidade maior De você lançar um vídeo E as pessoas Encontrar o seu vídeo Através das pesquisas do Youtube Lá Não tem essa possibilidade Não tem Não tem Não invento Que cheiro melon Não tem Eu fiz o teste Tem vídeo do meu lá Há bastante tempo Não sai de uma visualização Enquanto o mesmo vídeo Que eu posto aqui Sai do zero Sai de uma visualização Vai pra 30 Vai pra 10 Vai pra 5 Vai pra 100 Ah mas ele notifica Os inscritos Cara Deixa eu respirar fundo aqui Pra tentar te explicar melhor Vamos lá Ele não notifica Os inscritos Tá Ele só Coloca Os vídeos Na barra de recomendação A inscrito E também De 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 Outra aba Lá Que eu não tô lembrando o nome Olha Eu não sou o criador Da ferramenta Beleza Ele só coloca lá Mas notificar Igual o Youtube Notifica Ele não notifica Apesar do Youtube Tá bugado Esse negócio de De notificação Ele Ainda tá saindo na frente Do que o Dailymotion Que o Dailymotion Não chega notificação Do teu celular Não chega Pelo menos O que eu sou inscrito aqui Não chega não A não ser que Você É especial Pro Dailymotion E aí Acontece de Chegar O vídeo Pra você Agora vamos Voltar Tempos atrás Antigamente Não tinha esse negócio De Notificação Notificar Mandar Pessoa tal Não tinha isso Não existia isso E mesmo assim As pessoas Entravam E assistiam Seu vídeo Por que Que agora Tá fazendo diferença Porque não tá Notificando Se não tem Que não existia isso Entendeu Lá no Dailymotion Lá não tem não E tá tendo resultado E aí Eu acho que Esses youtubers Grandes Eles são Muitos chorões Sabe Muitos chorões Fica desesperado Por visualização E tal E é porque Tem bastante visualização Enquanto nós Pequenos Entendeu Eu não entendo Isso Mesmo Com o youtube Burcado Não notificar As pessoas Mas mesmo assim Eles tem bem mais De visualização De qualquer outro Canal pequeno Aqui Igual o meu No youtube Agora se você Acha que o Dailymotion Tá no tempo certo De você migrar Pra lá Ó Vai em frente Continua Se Eu torço Pelo seu sucesso Porque eu Por enquanto Não Por enquanto não Vou ficar aqui mesmo No youtube Tá dando Muito mais resultado Pra mim Que pra lá E pra começar Do zero Não dá pra mim Ah Mas Fulano Foi Já teve Cara Eu já falei Ele tem Público Você tem Público Quantos públicos Você tem Você tem Cem mil Um milhão Dois milhão Três milhão Quinze milhão Você tem Esse público Se você tiver Pode levar Que os inscritos Vai Com certeza Porque ele gosta Do seu trabalho Agora Nós Pequeno Que Não tem Escrito Pra Os inscritos Que tem É somente Pra ficar no youtube Olha Tem inscritos Que mal conhece A plataforma Youtube Vai saber Mexer no Dalimotion Ainda mais Que a plataforma Tá aí Eu só desejo Boa sorte Pra você Que tá indo Pra lá Eu vou ficar Aqui E Vamos ver O que dá A minha escolha Vai ser aqui mesmo Dentro Do youtube Apesar de ser Um site Cheio Bugado Não sei o que Mas tá tendo Resultado Pra mim Mais do que lá E eu começar Do zero Novamente Não dá Não Agora Futuramente Futuramente Eu já até criei Uma conta Lá Eu tenho Conta Lá Já falei Lá Na época De tempos Atrás Tá lá Minha conta Até hoje Futuramente Eu posso Mudar pra lá Se caso Ele der Resultado Porque De agora Não dá Não Olha só O tempo Que eu gasto Pra criar Vídeos Pra lá Eu posso Muito bem Postar Aqui E aqui Eu tenho Bem mais Resultado Do que Pra lá E eu não tô Tendo tempo De postar Vídeos Mal pra cá Quanto Mais Pra lá E outra Coisa A monetização Eu até Achei ruim Diz que O CPM É alto Mas aqui No Youtube A CPM É baixa Mas tem Vídeos Aqui Com 30 Visualizações Que tem Que tem Pagamento De 1 Centavos De dólares De 2 De 5 Centavos De dólares E lá Lá no total Eu já tenho 700 e pouca Visualização E nada De dinheiro Cair ainda E Se quer Que eu não Vem nenhum Comercial Lá Pra poder Pagar Porque quem Paga É os anunciantes E aí Eu só te desejo Boa Soste Você que tá Ouvindo Esse vídeo Que tá pensando De ligar Pra lá Eu Balde Sacana No Youtube Você vai Vai continuar Aqui E futuramente Se der Resultado Lá Eu ligarei Pra lá Sabendo Que realmente Lá Tá Bem melhor Do que o Youtube Se o Youtube Chegar A cair Porque agora Eu acho Que a tendência Do Youtube Vai só melhorar Porque Já tem um concorrente Pro Youtube E quando tem concorrente A coisa Começa A andar E torço Bastante Pro Dalimotion Botar Pra arregaçar Com o Youtube Pra ver Se o Youtube Não toma Uma Iniciativa De melhorar Pra nós Criadores De conteúdo Cada vez mais Mas por enquanto Se colocar As duas Na balança O Youtube Ainda vence E eu vou Ficar No Youtube Enquanto Tá me estabilizando Se não estabilizar A gente Troca de plataforma Se tiver Uma concorrência Se daqui pra lá Nenhuma das duas Quebrar A gente não sabe O futuro Agora Se você é um Maria Vai com as outras Vai em frente Boa sorte E eu vou Ficar aqui No Youtube Até o próximo vídeo Para uma Lê 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 O que é isso?